O amor de Deus por nós, gente, é uma coisa esquisita de entender, porque não é um amor humano, é um amor espiritual, é um amor no céu, é um amor das coisas que não acabam, das coisas eternas. Mas, esse amor que olha para você, sinto você quem você é, e ainda diz, eu te amo, eu posso mudar a sua história. O amor de Deus, olha, olha para você e diz, eu sei o que você está sentindo, e eu posso ajudar você na sua aflição. O amor de Deus, ele não é para ser explicado, o amor de Deus, é para ser recebido. Nessa noite, eu não sei como eu estou dizendo isso, mas o Espírito Santo, o Deus Eterno, está colocando essas palavras na minha boca. E eu sei, que o amor de Deus, agora, está transformando muitos corações. Eu queria que você, que você fechasse os seus olhos por favor, e você colocasse agora o seu coração na presença de Deus. E pudesse dizer também, Senhor Jesus, hoje, eu abro meu coração para receber todo o teu amor, porque o teu amor me sabe. Diga assim, Senhor Jesus, hoje, hoje, eu abro meu coração, para que a torcida, deste amor, Tomem conta do meu coração, tirando toda a parede do meu coração, tirando toda a parede do meu coração, porque o meu coração é eterno, Senhor Jesus.